Eu não sei mais o que faço Me conto e me enxengar na situação Mas não me falta Eu não sei mais o que fazer Você é o sonamento É o meu maior mistério Não entendo sem dinheiro Você é o meu espéu A estrela só me lembra Quando é um mundo tão difícil É o sinistro lá Eu não quero pensar o meu vício Você é o seu meu vento Você é o meu maior desejo Eu não quero sentir medo Você não quer pensar o meu amor Você é o seu meu sol que brilha Eu não quero um bom vício Eu te sinto a te inspirar Eu não quero pensar o meu vício Eu não quero pensar o meu amor Eu não quero pensar o meu amor Eu não quero pensar o meu amor Segui outra coisa Mas me sigo as dois filhas Eu perdi as patrôs Aqui as boas bocas Eu não quero pensar o meu amor Eu não quero pensar o meu amor Eu não quero pensar o meu coração É o meu Deus, é o meu Deus É o meu Deus, é o meu Deus